Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa o CNN Mercado de hoje falando do petróleo, que opera em alta e deve registrar o terceiro ganho semestral. O motivo é puxado por dados econômicos chineses, que vieram melhores do que o esperado. Por lá, relatórios de consumo recorde do petróleo reforçaram a visão de que a demanda da China vai continuar a crescer. Dados também mostram que o processamento nas refinarias de petróleo aumentou para um recorde de mais de 64 milhões de toneladas em agosto. E aqui no Brasil, o governo enviou um projeto de lei ao Congresso para criar o programa Combustível do Futuro. Entre as medidas está o aumento do limite da mistura do etanol na gasolina. O diretor editorial da CNN Brasília, Daniel Ritner, conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o tema. Ele celebrou essa nova agenda verde. Eu tenho muito otimismo com relação à celeridade da aprovação desse projeto no Congresso Nacional. A partir da aprovação do projeto, nós não teremos nenhuma dificuldade técnica ou velocidade de reunirmos o CNPE e começarmos a evoluir a mistura do etanol, o aumento da mistura do etanol na gasolina. O que nós apresentamos hoje com relação ao etanol é exatamente considerando as potencialidades do Brasil. Nós temos áreas agricultáveis e por isso nós trabalhamos tanto na questão do preço do gás natural para nos tornarmos competitivos na produção de nitrogenados e de fertilizantes. Para que a gente possa aumentar nossa produção já nas áreas existentes. Nós temos áreas degradadas que podem ser utilizadas para a produção também do nosso etanol, além de produção agrícola de uma forma geral. E nós entendemos que a autorização legislativa para que a gente possa estudar no CNPE uma evolução gradativa que possa impactar, tanto do ponto de vista da descarbonização, mas também do ponto de vista econômico, o preço dos derivados, no caso da gasolina. A gente aumentando a mistura, é bom lembrar, o etanol é 70% do preço da gasolina. Se nós conseguirmos aprovar esse projeto, nós podemos, aumentando a mistura, impactar também o preço do etanol. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Os futuros americanos operam em sentidos opostos, com os investidores analisando os últimos indicadores econômicos e à espera dos dados de produção industrial. A expectativa do mercado é de uma leve alta de 0,1% em agosto, na comparação com o mês anterior. E o Deep Morgan elevou a projeção de crescimento do PIB da China em 2023 para 5% depois de dados positivos de agosto. Ainda assim, as bolsas na Ásia fecharam a semana mistas, com as chinesas perdendo fôlego ao final da sessão desta sexta-feira. Esse foi o CNN Mercado. Eu volto ao meio-dia com mais atualizações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri